Ela ainda fica no Diego Renan Aí o cruzamento agora é rasteiro, grande bola Partiu Wander GOOOOOOOL DO VITÓRIA Faz a festa a torcida do Leão da Barra Wander, camisa número 17 Empata a partida no Barradão O Vitória tentou, criou várias jogadas de ataque O Wander entrou na área, aproveitou um cruzamento que saiu rasteiro E empata a partida no Barradão Faz a festa a torcida, cruzamento, veio o rasteiro Ele dominou e com a perna direita Mandou no canto de Agenor empatando a partida Agora a vitória tem um Esporte e também tem um Jorge Alain